Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Vamos aqui para a nossa segunda parte de detalhes e segredos de Silent Hill 2. Era para trazer esse vídeo bem antes, mas eu fiquei mal doentão. Mas aqui estamos nós, vamos ver de mais alguns detalhes que provavelmente você não viu ou estão bem escondidinhos ali de uma forma bem excepcional. Coisa que eu tenho gostado muito no Silent Hill 2. Então, antes de mais nada, não se esqueça, deixa aqui seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora para o vídeo. Antes de mais nada, esse vídeo aqui é oferecido pela Alura. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil, com diversos cursos de formação para quem quer começar na área tech, buscar uma carreira ou aprofundar seus conhecimentos caso você já siga uma carreira na área de tecnologia. Uma das vantagens incríveis da Alura é que você não precisa pagar custo por curso, e sim com uma única matrícula vai estar disponível todo o catálogo de cursos da Alura para você. Literalmente todos os cursos que estão lá na plataforma. E claro, os cursos que você fizer você ainda tem certificado ao concluir eles, dando aí uma melhorada ainda no seu currículo. Mas quais cursos você tem acesso na Alura? Na Alura tem diversos cursos de formação da área de tecnologia, desde programação, front-end, data science, UI, UX, uso de inteligências artificiais, até também edições de vídeo. São mais de mil cursos disponíveis para você. Cursos se você é iniciante, como eu falei, ou se você também é um pouco avançado, está buscando aí se aprofundar mais na sua carreira, ou aprofundar mais os seus conhecimentos. A Alura ainda conta com uma comunidade gigantesca de tecnologia, onde você não precisa estudar sozinho se você não quiser, além de você ter mentorias ali com profissionais, grupos de estudos e muito mais. E claro que eu não vou deixar vocês aqui sem descontinho, né? Se você clicar no link aqui na descrição, você vai ganhar 15% da sua matrícula lá na Alura. E claro, você vai ter acesso a tudo isso aí que eu falei. Então clica aí na descrição para vocês conhecerem a Alura, porque a Alura é brava demais, cara. Quando nós chegamos ali naquele hotel, que inclusive está lá no Silent Hill 3 também, né? Existe uma parte, né? É o primeiro momento que a gente está com a Maria, na verdade. E quando a gente vai salvar no carro, ela meio que reage a você salvando. Ela fala, ué, você ficou meio que travado por um tempo, o que você está fazendo? Ela meio que tenta quebrar a quarta parede ali, mostrando que a gente estava parado, salvando o jogo. Inclusive tem uma coisa sobre o salvamento que eu vou falar também para vocês aqui. Mas ela comenta sobre isso. Eu achei meio curioso, né? Os NPCs interagindo com você salvar. Bem, mais em frente nós chegamos na sala de cinemas ali com o James, né? Está aquela tela toda branca ali. Está o Eddie comendo pizza. Coisa que acontecia no Boliche, né? Lá no jogo anterior, no jogo clássico. Aqui a gente está numa sala de cinema. E se você ficar observando o filme que está passando ali, ele bem sutilmente mesmo vai mostrar um trecho da silhueta das costas do James, né? Você olhando isso não entende nada. Lembrando que isso aqui é um spoiler do final, né? Mas você não entende nada mais. Se você for ver no final, isso é justamente o momento que o James está ali, né? Fazer ali o que ele faz com a sua esposa, né? Ficando bem implícito ali. A gente consegue ver que, aos poucos, o subconsciente do James vai revelando as coisas para ele, né? E a gente consegue perceber isso aqui por essa tela de cinema. É bem sutil. Nem o James percebe, nem a gente, provavelmente. Mas está lá esse pequeno detalhe. Bem, a Angela é uma pessoa que sofreu muito, teve muitos problemas. A boss fight do Abstract Daddy aqui é um dos negócios mais fenomenais que eu já vi. Tem uma salinha ali mostrando como se um refúgio da Angela para fugir do que ela sofria. Ficou muito intenso, muito bom, cara. Essa expansão que deram para o Abstract Daddy. Ele, para mim, foi um dos bichos e personagens que melhor tiveram aproveitamentos ali dentro do jogo. E com toda essa situação da Angela, né? Isso é refletido nas suas unhas. Ela roia as suas unhas, mostrando toda a aflição que ela passa. E isso é visível no jogo. Conseguiram dar zoom, né? Desbloqueando a câmera. E viram que as mãos da Angela, elas estão todas roídas, tá? Os dedos delas, as unhas estão todas roídas, mostrando a ansiedade e a aflição que a personagem está passando aí no game. Lá nas partes do hotel, a gente tem um cofre que a gente pode colocar a senha. E a senha desse cofre é 0451. Para quem não conhece, o 0451 ele é meio que um meme de senha. Ou 0451 ou 451. Ele surgiu lá no System Shock, em 1994. E acabou que vários jogos utilizam esse código como um meme. É tipo um, dois, três, quatro. É um meme da indústria para colocar senhas. Vários jogos já utilizaram isso para desbloquear. Deus Ex, eu acho que The Last of Us já fez isso. Call of Duty. São diversos jogos mesmo. Deathloop. Que utilizam esse código padrão. Ele meio que virou um meme da indústria para códigos. E vira e mexe jogos que tem alguma senha. Algo para você colocar de senha para abrir portas, baús, seja o que for. Muitos usam o 0451 em algum momento só para criar aquele easter egg, aquela referência nos joguinhos. E no Silent Hill não foi diferente. Para abrir o cofre aqui do hotel, a gente coloca essa exata mesma senha. Eu fiquei bem curioso com esse detalhezinho aqui do jogo. Mas toda vez que você vai salvar com o James, ele fica olhando para a tela. Ele fica fazendo um contato visual com o seu personagem, com você, né? No mundo aí. Só que depois, cara, lá para o final, quando você vai salvar, o James, ele para de olhar para você. Eu ainda estou tentando matutar o que pode ser aqui. Por que que acontece? Teve gente falando que ele para de olhar para você quando vai salvar e olha para o lado porque ele descobriu a verdade sobre a esposa. Então ele tem que vergonha, ele sabe o que ele fez e tal, né? Só que aparentemente, é porque eu não cheguei a testar qual momento que isso ativa. Mas aparentemente isso ativa depois que você vai lá para o mundo da Ângela, né? Que é no final também. Depois que você vai para o mundo da Ângela, que ela aparece lá pegando fogo e tal, você para de olhar para a tela. Então eu achei meio estranho. Pô, não sei o que tem muito a ver com o mundo da Ângela você parar de olhar para a tela. Tem muito mais sentido quando você descobre e assiste a fita sobre o que aconteceu com a sua esposa, né? Mas enfim, isso é um detalhe que acontece logo para a retinha final do jogo. O personagem, ele simplesmente para de olhar para você e ele desvia o olhar quando vai salvar. O que eu achei bem legal. E aqui nós temos dois detalhes bem legais sobre o Erie, cara. O primeiro é que quando a gente encontra o Erie pela primeira vez, você vai notar que ele está respirando ali, está saindo aquela fumacinha de frio, né? Como se ele estivesse com frio. Só que a gente está ali dentro dos apartamentos, não é um local frio, ninguém está ali respirando frio. Mas isso aqui é uma amostra do mundo do Erie, que ele é frio. É um mundo gelado, né? Tanto que quando a gente vai lutar com ele, a gente luta meio que no frigorífico ali. Então, isso meio que deixa transparecer como que é o mundo do Erie ali para você. Então, ele dá esta baforadinha de frio, né? De troca de ambiente, de calor de ambiente. E a gente consegue perceber isso daí. Eu achei que foi um detalhezinho, ó, minuciosamente legal e muito bacana também. E por último, né? Nós temos aqui um detalhe sutil, porém legal também. Quando a gente derrota o Erie, né? A gente derrota... A gente, em teoria, né? Desviveu um humano pela primeira vez. Em teoria, né? E o James, ele olha para as próprias mãos, assim, né? E com culpa, nossa, eu desvivi um humano, mano. Eu só tinha feito isso com bichos até agora. Mas eu desvivi um humano. E aí, o que está acontecendo, né? E a gente consegue ver esse paralelo justamente com a cena do começo. Que ele olha para as próprias mãos ali. Fica olhando para as próprias mãos, né? A gente não... A princípio, não entende. Quem já sabe a história, entende. Mas isso por quê? Por causa do que ele fez com a esposa dele. Então, ele tem a mesma reação por ele ter feito mal por uma pessoa, um ser vivo. E ele olha para as próprias mãos ali. Foi um paralelo muito legal, bem sutil. E eu curti pra caramba. E, meus queridos, esse aqui, espero que vocês tenham gostado desses detalhes aqui. Se tiver mais alguma coisa, deixe aí nos comentários para eu saber. A gente pode fazer mais coisas caso seja necessário. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau, tchau!